Depois de começar a comercialização na Europa, a Volvo anuncia a chegada do caminhão VNR Elétric na América do Norte. Olha só! Pouco tempo depois de comunicar que vai começar a vender uma gama completa de caminhões elétricos na Europa em 2021, a Volvo amplia sua oferta desse tipo de veículo para mais uma região do planeta, a América do Norte. A montadora acaba de anunciar que seu caminhão VNR Elétric, projetado para aplicações de distribuição regional, já está disponível para comercialização na América do Norte. Equipado com motores com potência equivalente a 455 HP, alimentados por baterias de íon lítio, o veículo pode ser recarregado em até 80% em apenas 70 minutos, o suficiente para uma autonomia de até 240 km, dependendo da configuração do caminhão. Parte da energia dissipada nas frenagens é regenerada para ajudar na recarga das baterias. Outro benefício é a operação silenciosa, que traz mais conforto para os motoristas e contribui para reduzir o impacto sonoro da operação de transporte. O novo VNR Elétric terá um papel fundamental para ajudar os frotistas a reduzirem significativamente suas emissões para atingir objetivos ambiciosos de sustentabilidade. A Volvo garante que está liderando a corrida da eletrificação, especialmente a introduzir uma linha de caminhões 100% elétricos na Europa e na América do Norte. A Volvo está viabilizando a introdução do VNR Elétric no mercado norte-americano, através de parcerias estratégicas e participação em projetos inovadores de validação. Unidades do Volvo VNR Elétric já vinham em operação bem sucedida no estado da Califórnia, dentro do projeto Volvo Lights, iniciativa que uniu agentes públicos e privados para desenvolver uma estrutura de suporte em larga escala para a operação de caminhões elétricos. Em conjunto com operadores logísticos, o foco do projeto foi criar um modelo de negócios robusto, que contemplasse viabilidade comercial, manutenção dos veículos, infraestrutura de recarga e treinamento para técnicos e equipe operacional.